RTTL-P destaca a equipa jornalista do candidato Presidente da República na Insanulo Resinem a cobre a campanha política durante a Semana Rua. Terça-feira, Presidente do Conselho Administração RTTL-P, despede jornalista RTTL-P na Intolunulo Resinem Rua, deve se acompanhar o candidato Presidente da República na Insanulo Resinem durante a campanha eleição presidencial TINANRIJUNRUA RUANULU Resinrua. E a cerimônia, Dirigente Rádio e Televisão Timor-Leste Empresa Pública entrega equipamentos no Sávio Carreta para a equipa que facilita o serviço e o terreno. Presidente do Conselho Administração RTTL-P, José Antônio Belo Hateten, RTTL-P, Nudar Media Estatal, tem que ser visu o imparsial no independente o dihalo cobertura batividade candidato na Insanulo Resinem durante periode campanha eleitoral. Empresa o media estatal, né, tem que aturan e aclaran. Tem que aturan lógica que é imparsial no independente dunia. E aí nem a cobertura tomada. Em baixo, é evento e dá campanha no eleição presidencial. E tem candidato Presidente da República para o período de 2022. Em 2027, há muito 16 candidatos. Nem sai obstáculo bote e da Bahia, media, até ter raci. Tuirnia, rádio no Televisão Timor-Leste, se gasta o samba campanha eleição presidencial dolar americano Besic Rihon Atos Ida. Tinha proposta o orçamento geral do Estado para 2021. Infelizmente, tem que ter aprovação. Então, RTTL tem que fazer exercício. Até buca o insano, tem recurso na tona, até o belo cobre vai perdendo. E aí tem que fazer exercício para o município. O custo é alugue a carreta, transporte, para 16 carros. O software é mais para a mina. Gastos por volta de 15 mil dólares americanos. E aí tem receitas. Mas tem receitas que tem que ter regras. O Conselho aprovação. A proposta para o governo. O Ministério do União de Tutela, o MAF, como se aprova. O Ministério do União de Tutela, 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 Diretor Nacional Informação na atualidade do RTTL-EP, Domingos Vianabelo, afirma, candidato ao presidente da República Síria e o diretor Hanessa para a antena RTTL, também coloca em manentolo para cada candidato, composto justo jornalista, operador-câmara no motorista. As condições reales do RTTL até retém, horas não, a loja que está unida que pode prejudicar o serviço institucional. Mas eu garanto que a atividade de estômago vai com o presidente da República. O RTTL na equipa vai destacar no município, não tem candidatos de ida, vai ter a cobertura máxima vai com a atividade de estômago. O dirigente da instituição, eu espero que a minha equipa tome o seu terreno, se sinta confortável, se sinta familiar com a equipe de estômago. A minha equipa tome o seu terreno, que está a instituição do RTTL, a instituição pública, toma a responsabilidade máxima para a atividade de estômago do Rio e a publicação de informação. Equipa jornalista Hiraknese cobre a atividade de campanha política que o candidato presidente da República Sira, no Né Fosai e a canal televisão, no Frequência Rádio. Campanha eleição presidencial, se a rua e a loron rua, no termina e a loron sando no resinen, fulano março, no eleição presidencial, se acontece e a loron sando no resinen, fulano março, ato facilita serviço, no RTTL-EP, aluga carreta walo, com a companhia, carreta nen, com o RTTL-EP, no carreta tolo, com o patrimônio do Estado. Veronica Barros, Miguel da Costa, RTTL-EP.